Fala pessoal, tudo tranquilo? Rodríguez na área. Capítulo de hoje, capítulo 3 de Marvel Avengers. Estamos em calço, em busca de Tony Stark. Será que vai rolar mais um Avenger para o grupo? Antes de soltar a vinheta, eu queria convidar vocês, a todos vocês, a seguirem meu Instagram, rrodrizegames. O editor tá colocando aqui embaixo o nome certinho pra você poder me achar. Vai lá, curte as fotos, deixa um comentário, beleza? Sem mais delongas, solta a vinheta! Bom, eu não voltei. Ele foi aqui. Então, ele espancou a resistência? Sinceramente, eu não lembro de ter ninguém lá. O Grandão encontrou um com a gente pra churro, mas depois disso... Ah, então não tinha mais resistência. Era mais um... Uns gato pingado. Acho que encontrei uma coisa. Oi. Um pouquinho apertado. É, cuidado com a cabeça. Aqui, deixa eu te ajudar. Obrigado. Que louco, uma pedrada na cara. Não foi uma pedrinha. A entrada deve ficar ali. Legal. Uma busca de Olímpia. Igual um disco rígido velho de 1998. Beleza. Outra pergunta. Como que é um disco rígido de 1990? 98. Finalmente. Quer dizer que estamos perto. Parabéns. Soldaram isso. Ih, rapaz. Peguei, mandem as unidades de condensão. Doutor Venner, o que eu faço? Oi. Que? Oi, rapaz. Nossa senhora. Nossa senhora. Fui de errado aqui. Ah tá, ele anda na parede Adolescente irritante Gostei, bacana aqui jogar com o Hulk Opa, tem uma coisinha aqui Catalizadores, catalisador O que? Onde? Tem razão, isso não parece ser temporário Tá tudo bem? Mais ou menos Tá bom Como é que você subiu aí? Ah tá lá, tem os braços de borracha Inspirações calmas Eu posso ir pela ventilação, quer dar uma olhada? Ou... Não né, ou libera pra porrada Acho que já podia ter sentido daqui de São Paulo esse soco Não podia não? Mano, um soco desse do Hulk não... Sei lá Que grupo? Ou pode vir todo mundo Essa foi por pouco Eles quase me viram Ai Acabou, acabou Nossa, ele pode subir aqui Haha Corre todo mundo Olha esse trago Que grupo velho Por que eu tenho que quebrar tudo? Estão fazendo estudos Para conter o Hulk Ou para clonar o Hulk? Eita Eles estão guardando alguma coisa no último andar Eles estão guardando alguma coisa no último andar Me encontra lá Pode ser o arquivo Opa Ae Ae Tem isso que demora um pouco Para dar o ataque do Hulk Boa Nossa, o grandalhão não brinca em superfície não A gente quebra tudo Ae Isso eu gostei A pancadaria aqui desenfreada Quebrando o cenário todo Daí é bacana E Já vi Vantagem Ai sim Deixe-me ajudar Ae Ainda dá tempo Ah, droga Coloquei esse aí então Ae Ae Quem vem? Quem vem? Ae É É só para correr com o Hulk Ainda bem que não tem que pular nada né É só para direcionar ele Ou cair no chão Ae 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 Beleza, agora com a Kamala Já pensou em não tentar me matar Olha isso Olha isso Troca Pelo visto eu vou ter que botar a mão na massa Se concentra Kahn Você consegue Tapa na orelha agora, caiu Caiu também Empurra papelão Estão bem estilosos galera Olha só Nem pensava Nem pensava Jarvis Olha só Tá tudo aí dentro Tem que chegar o Hulk De uma hora a outra O Hulk é abominável O Hulk é abominável O Hulk é abominável E tal se eu ficasse com isso Eu acho que não Vai encarar mesmo? Que decepção É Há Pá Bem vindo de volta ao mundo dos fichos Você não parece muito bem Todas as unidades Encontrem a Karuta E não me atrapalhem Tem a hora de errar Não posso esperar para que ela esteja aqui Apanhou muito, mano Essa bola é... Nossa Senhora Nossa Nossa Só cobriu para falar boa noite Ele está muito? Só dormindo O lugar é esse? 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 Ele está nervoso Filipe se acalmar Tomar água O lugar é esse? Ele está muito fruto Ok Revele seu secreto O que é? O que é? Acalme-se Isso vai acabar logo Adivinece a cura O que você está querendo dizer? A cura? Está machucando ele Por favor Por favor Por favor, para Olha Fora de brilhar pelo menos O que é? O que é? Resultado promisso O caso 705 Se recuperou considerada a luz Aí ele explode aqui, né? Desperado ao longo das próximas 24 horas Meus parabéns Você está conhecido Oh louco, o que já Impossível Vamos sair daqui É perigoso Hum É Eu sei Ah Bom Fica Na vontade Para deixar o lugar mais Olha Eles voltaram Para a nave Valeu Tudo bem? Você não costuma ficar? Ah Não é nada Tá bom Ok Bom Então Ah Isso é por verdade Desculpa, o que foi? A cura Isso é por verdade Tipo, parece real, mas Isso pode ser normal demais Não, não é assim 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 Você viu Parece que dói pra caramba Mas De repente vale a pena Hum Talvez Na real Eu nunca fiz parte de nada Tipo Os super heróis queram tudo Pra mim Eu achei que se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse só vencer A competição de fanpicks Sabe, tudo ia Não importa Olha só pra mim Eu virei um monstro Ou Você não Só que Você fez lá Olha É Tem muita coragem Pra fazer isso Foi Idiota Descorajosa E Não tem muita gente Que faz aquilo Hum Não 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 é Não é nada É Valeu Esse quarto é ótimo Quer dizer Vai ter Olha só pra isso É É meio Hum Bom É Valeu Tá, eu vou Fazer Umas Coisas Tá Tá bom Tamalo Nem foi super constrangedor Mas Agora eu tenho meu próprio quarto no Quimera Que isso tá acontecendo mesmo? Bom trabalho, Tamala Nós Tá bom, Javi Vamos achar o Tony Javi Procurando agora Oh Algo errado, Dr. Banner Isso não é bom Nossa Ao que parece meu uplink neural foi danificado quando o Quimera caiu É uma tecnologia altamente específica da Shield Sem ela não consigo acessar o banco de dados global Shield? Vamos ligar pra Maria Maria? Hã? É ela que lidera a Shield agora? Mais ou menos Ninguém sabe o que aconteceu com o diretor Shield A Hill é a única que eu sei que dá pra catear Duluth É É É bom ver você Depois do meu desentendimento com o Hulk eu não sabia se teria notícia sua de novo É Desculpa por aquilo tudo Hum O Hulk anda tendo uns Problemas Não precisa se desculpar Foi muito difícil pra todos nós depois daquele dia Eu já estou feliz de ver os aparelhos em ação de novo Bom Não Exatamente Oi Kamala Kam É só a gente por enquanto A gente está tentando achar o senhor estar É Hum Maria a gente vai precisar de um outro índice neural Você deve ter um guardado por aí Todos os nossos recursos foram confiscados pela AIM E a maioria dos agentes ainda está escondida Mas Acho que sei onde procurar Vou mandar as coordenadas para a mesa de estratégia Passo as instruções no caminho Devo preparar os motores do coinjet, senhor Hum Que coinjet Beleza Vou conceder acesso à frequência segura da shield Ela deve guiar vocês até o bunker Um momento Há alguma interferência Algo lá embaixo está buscando o rastreador Tentem descobrir o que é É pra já É pra já Fique de olho nele, tá mal? A AIM é nem um pouco estudante Mas é para montar uma operacionária Procurem não entrar no radar deles Comandante Hill Alô? Interessante Não se preocupe Guiarei você até os bloqueadores de sinal deles Hum Cara, parece que o jogo começou agora, hein? Ela era um nave da AIM FUNKESMAGA AIM Há uma unidade especial em liga perto da sua localização Eu ouvi isso Procure um baú com refluxos especiais Você é um ascender? Ih, você é o que? Parece que aquela antena está obstruindo o nosso sinal Vocês serão gritar com as forças da AIM Para chegar ao lado Adorei esse soco, velho Olha esse chute aqui Nossa, bugou o Hulk ali Aqui Ah, aqui Ah, entendi Apareceu spoiler sem spoiler Olha esse troféuzinho bem de estrelas É, seria da hora se tivesse o cara aqui mesmo, velho Eu não lembro, o Deadpool... O Deadpool é da Sony ou é da Marvel? Tá em quem contrato assim? Não lembro agora Igual Homem-Aranha, tá ligado? Que ainda é da Sony Da Fox, né? O que está acontecendo? Acredito que ativamos um sistema de segurança confidencial da Shield Avenger detectado Olá Olá Há quanto tempo? O que é que eu li? Vocês estão ouvindo isso? É porque eu vi uma que aconteceu Já não estou aqui O que significa que eu preciso muito de vocês Sim Sempre sobrou este tipo de ideia Então, durante ele, ela poderia voltar Hum Estes são os protocolos da Shield A Shield foi criada para proteger o mundo Momentos como eles Quando pareciam uma vez de pergança E quando temos que nos manter fortes Então, precisa de um falar Entreguem estes protocolos a qualquer sub-diretor atual Eles ajudaram a Shield a se reerguer Timothy Que da hora, mano Que da hora Que da hora Que da hora Eita, quanto baú aqui Tudo bem, eu vi primeiro Sai fora, Hulk Não precisa Seja grandinho E forte Nossa, mano Eita Parece que entrou naqueles bunkers do COD Warzone Baús, baús, baús São todos meus Baús Ah, é aquele negócio de olhar De ler As coisinhas Antes de sair equipando Por exemplo, com uma missão Espera aí Deixa eu acabar a cutscene aqui Deve ter seguido vocês Ah, bá Provejam o uplink Acho que consigo enviar os protocolos para um servidor seguro Então, esse jogo aqui O que acontece? Ele é grinding puro, né? É isso que eu falo O batismo do DASH Porque ele foi inspirado para ser um jogo de manutenção Por exemplo, não é para ser um jogo só para jogar campanha, saca? E não é um jogo só de... Como é que chama? Um jogo de... Para ser infinito Então, vamos colocar DLCs Vamos colocar novos mapas Novas diárias Desafios diários Semanais, talvez Ou uma raid As raids são famosas no DASH No Division Eles vão melhorar muito isso aqui Isso vai ver Se vocês compararem Como que era o Warframe De 6, 7 anos atrás A usabilidade do usuário Assim Com a interface que tem hoje do jogo É completamente diferente Eles vão melhorar muito Ainda vão ouvir muita coisa ainda Dos players Se eles quiserem monetizar Esse jogo, né? De comprar cosméticos Essas coisas Então, assim É por aí que eles vão ganhar dinheiro Troféu vindo das cílias Vocês não tem ideia De como isso é importante para mim Para a SHIELD Obrigada, Bruce E você também, Kamala Com isso posso começar A reconstruir a SHIELD efetivamente Se um dia precisarem De qualquer coisa Entrem em contato comigo Tenho certeza De que nos veremos Com frequência Não posso esperar, diretora Boa! Eu tenho que bater continência Sei lá Não é preciso Boa sorte a vocês dois Javis Você vai deixar o fone pra gente? Isso levará algum tempo Mas eu vou conseguir encontrar O Sr. Stark Enquanto isso Descobri algo Que pode ser do interesse Da Srita Kahn Na Sala Hard Pera, como é que é? Programa assistido de realidade e máquina Algo que os Avengers usam para treinar Uou! Isso parece incrível! E é isso aí galerinha Final aqui do capítulo 3 E não é que deu bom? Espero que vocês tenham gostado de verdade Deixa aqui nos comentários O que você está achando da saga Beleza? Aproveita para dar aquele like Isso fortalece muito o trabalho que é feito aqui no canal Se inscreva Se você já é inscrito Ativa o sininho Assim você será notificado De todos os vídeos Que rolarem aqui no canal Inclusive das lives Tranquilo? Aqui foi o Rodrigo Muito obrigado pela presença E valeu!